Doutora Fabi, vem cá. Por favor, doutora, fique aqui do meu ladinho, porque agora é a hora da gente falar a respeito dos seus olhos. Você tá bem? Tudo ótimo, Lu. Muito bom te receber. A gente sempre tá aqui, né? Prazer é nosso. Piterígio, você já ouviu falar a respeito disso? Piterígio. O que é piterígio, doutora Fabiane? Piterígio é aquela carninha que cresce em cima da córnea. O que é a córnea? É aquela tampinha transparente que a gente tem em cima do colorido do olho. E aquela carninha que avança a partir da conjuntiva, que é aquela membrana que a gente tem em cima do branco do olho, vai crescendo de forma triangular pra cima da córnea. E esse daqui? Esse aí é o piterígio. Mas geralmente a gente vê um piterígio desse cantinho pra cá, né? Por que ele tá daqui pra cá? Ou não? Não, o mais comum é que ele cresça realmente do lado nasal, que a gente fala, que é do canto de dentro. Aqui, desse canto pra cá. Tem pessoas, isso, que pode ter dos dois lados. Certo. Não, é muito comum, mas tem tanto desse lado como desse outro. Vamos ver outra foto, pra gente ver se na outra foto, aqui ó, aqui tá mais aproximada, a gente consegue ver. Mas as pessoas confundem o piterígio com catarata. Acham que quando aproximar tudo aqui, vai crescer. Isso aqui cresce? Cresce. Cresce. É assim, ó. O piterígio, então, é essa carninha, né, que vai crescendo pra cima da córnea. A catarata, ela é diferente, ela é dentro do olho. Essa área aqui, que é o cristalino, que é pra ser transparente, começa a pacificar. Então, dá a catarata. Então, as pessoas falam, ah, eu tenho uma catarata. A catarata é dentro do olho, é o cristalino pacificado. Entendi. A pacificação do cristalino, então, é a catarata. Certo. Essa carninha, então, não é catarata, é o piterígio. Ah, então, apareceu uma carninha, é piterígio. Se estiver crescendo em direção ao centro do olho, em cima da córnea, é um piterígio. Isso aqui é perigoso? A pessoa pode ficar cega se tomar tudo, o olho? Claro. O piterígio, assim, ele vai afetar a sua visão de duas formas. A primeira, ó, por estar em cima da córnea, ele vai deformar, vai tracionar essa córnea, então, vai gerar o quê? O astigmatismo. O que é astigmatismo? É grau. É grau, tá. E a outra forma é o quê? O crescimento pra cima da pupila. A partir do momento que ela cobre a pupila, que é a bolinha que a gente tem no meio do olho, vai te atrapalhar a enxergar. Porque a gente enxerga por aqui, né? Pela pupila, a luz passa pela pupila. Entendi. Então, se o piterígio cobre a pupila, você deixa de enxergar. Mas ninguém deixa, né, um piterígio avançar nesse ponto, né? Coisa raríssima de se ver nos dias de hoje. Vamos ver outra foto aí, vamos ver. No caso, aqui é antes e aqui é depois. A pessoa fez uma cirurgia. Uma cirurgia. A cirurgia vale a pena fazer, quem tem o piterígio? Ó, o piterígio, a partir assim, quando ele tá sintomático. O que é sintomático? Olho vermelho, sensação de corpo estranho, é... sempre lacrimejando. E, lógico, é questão da estética, né? Quando realmente tá sintoma, aí sim vale a pena operar, né? Então, assim, a cirurgia... É tranquila? É uma cirurgia trabalhosa. É? Por quê? Por quê? Ela não é feita só a raspagem, igual vai fazer só uma raspagem. Não é simplesmente a raspagem, que é a retirada, né, do piterígio. Pra diminuir a chance de quê? De recidiva. O que é recidiva? A volta do piterígio, que é muito frequente, né? Depois que opera, pode voltar? Depois que opera, pode voltar. E, geralmente, quando volta, volta pior. Ai, que horror! Volta o piterígio mais carnudo, mais gorducho, mais vermelho, mais agressivo. Então, assim, a gente fala, piterígios pequenos, com poucos sintomas, não convém operar. Mas por que que dá isso aqui? Isso é muito assim. Causa por quê? É, o principal fator é a exposição à luz solar. Ah! Então, assim, o que que... Mesmo de olho fechado? Tô de olho fechado, o sol tá batendo. Mas você não vai ficar de olho fechado, né? Entendi. Então, assim, o que que eles falam? Que as pessoas que têm maior predisposição são as que moram nos trópicos, ou seja, maior acidência de radiação ultravioleta. E, assim, trabalhadores rurais, pescadores, né? Que acabam, né, sofrendo a acidência da radiação. Ficam muito mais no sol, né? Ficam mais no sol, né? E, lógico, a predisposição individual, né? Muitos de nós passam a vida inteira trabalhando dentro do escritório, em regiões, né, com pouco sol e acaba desenvolvendo, né? Entendi. Então, é mais a predisposição de cada um. Então, se a pessoa tem um pterígio, ela nasceu com aquela predisposição de ter o pterígio? Você tem já, realmente, uma certa predisposição e mais os fatores externos, né? Principalmente a exposição à luz solar. Qual que é o teu conselho? Se a pessoa tá com pterígio aqui, opera, não opera, já que se operar, pode ser que ele volte mais carnudo? Num primeiro momento, lubrificante, uso de vasos constritores, né? O tratamento, assim, pra gente minimizar os sintomas. Certo. Uso de óculos escuro, boné, tudo que você possa tomar de medidas pra quê? Pra proteção, tá? Tá. Numa fase que realmente tá sintomático, né? O paciente tá sempre o olho vermelho, uma sensação, né? Fotofobia, o que que é? Luz incomoda, claridade incomoda, sempre lacrimejando e pela estética também. Aí sim, aí a gente conversa, explica, né? A possibilidade de voltar, como que, né? Entendi. E a gente, como acordo, a gente acaba fazendo... É uma escolha do paciente, então, né? Sim, sempre, né? Lógico, aquele pterígio que já tá avançando no eixo da pupila, aí tem indicação. Aí já tem que operar. Senão vai começar a atrapalhar pra enxergar, né? Entendi. Aí é funcional o que a gente fala, né? Entenderam? Tá? Então, não é catarata. Isso daí, essa pelezinha que tá cobrindo aí seu olho. Não é catarata. Procure seu oftalmologista pra ver, né? E avaliar se vale a pena já operar ou esperar a mão um pouquinho, né, doutora? É, sempre. É isso aí. Obrigada. Deus abençoe. Beijo pra família, tá? Tá, Jói. Obrigada. Obrigada.